Opa, beleza amigão? Nosso convidado para falar das coisas do Comercial Futebol Clube, volante Leonay. Time encaixado, time entrosado, boa campanha, defesa menos vazada, melhor ataque, enfim, está tudo caminhando bem demais. E agora fazer o que para manter isso tudo, Leonay? Chegar é muito difícil, manter é mais ainda, né irmão? É, com certeza, primeiramente agradecer a Deus por tudo que tem acontecido com nós, agora é manter a humildade, manter o foco, trabalhar firme, continuar nessa pegada com os pés no chão e jogar jogo, que desse jeito vamos sair vitoriosos a cada jogo. Cara, o Comercial, esse ano, esse elenco, não é? Em que pés vocês já se conhecerem de outros times, de outras competições, mas sai um, entra outro e não muda nada, pelo contrário, até melhora, cara. É, isso é verdade, sai um, entra outro, isso mostra que o nosso elenco está forte, além de forte ele está fechado e os jogadores aí como o Danielzinho, o Diogo que vieram, que são os mais novos, estão vindo para somar para nós. Então, o que for vir para somar, vai ser sempre bem-vindo. E até o Cezinha, né cara, com esse negócio de subir um pouquinho mais, de ter um pouquinho mais de liberdade para subir, principalmente quando o Lino não está, explorando essa questão de bater forte de fora da área, marcando gol, ajudando. Então, quer dizer, é um time que está muito reloginho, né cara, está muito, a engrenagem está muito azeitadinha, né velho? É, isso é verdade, o Cezinha ali no meio, com mais liberdade ali, não só com mais liberdade, como jogador, ele é um excelente jogador e está rendendo muito mais, vem numa crescente e está aí para nos ajudar, se Deus quiser, vai fazer mais gol aí para ajudar a camiseta do comercial. Leonay, vem a Francana aí agora, cara, e eles em casa, eles vão querer ganhar. Uma porque precisam, outra porque estão numa ascensão e outra porque perderam para vocês aqui, então tem todos esses fatores que vão fazer com que eles se empenhem bastante, né? E pelo clássico também, comercial e Francana, é um clássico dos mais antigos e tradicionais do futebol paulista. Previsão de jogo duro, de jogão, de jogo disputado, porque o comercial, por sua vez, precisa se manter também, né? Sim, claro, vai ser um grande jogo, é um derby regional, só que nós sabemos, né, da dificuldade desse jogo, então a gente tem que entrar concentrado, jogo, porque cada jogo, como eu falei, cada jogo a gente tem que encarar como uma final, porque esse campeonato é muito disputado. Então vamos encarar dessa forma, esse jogo, fazer o nosso jogo e, se Deus quiser, vamos sair com resultado positivo de lá. Parabéns pelo que vocês fizeram até aqui, sucesso para o que vocês vão fazer daqui para frente e que seja um grande derby dentro de campo, que vença o melhor e que esse melhor possa ser o comercial, porque aqui cada um cuida da sua dor, né? O pessoal de Francana cuida da dor deles, nós cuidamos da nossa aqui. Isso é verdade, Deus nos abençoa, se Deus quiser, vamos sair com resultado positivo de lá. Muito obrigado, Leonay, volante, meio campista da equipe do Comercial Futebol Clube, participando conosco aqui do Tá Na Rede, da Rede Fé.